Taxistas passam a ter direito de transferir licença a herdeiros. Pela primeira vez no ano, a inflação no acumulado de 12 meses é inferior a 6%. Isso não significa que nós vamos descuidar. O governo tem que continuar alerta para impedir que a inflação volte a subir e atrapalhar o consumidor brasileiro. Mais oportunidade de trabalho, o Pronatec vai oferecer 61 mil vagas em cursos até o fim deste ano. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Brasil deve colher 195 milhões de toneladas de grãos da safra 2013-2014. Quantidade é 4,5% maior em relação à safra passada. Os destaques são para a soja e o milho. E no Congresso Nacional, a presidenta Dilma Rousseff participa de cerimônia em homenagem aos 25 anos da Constituição Federal. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Lugar de criança é na escola. Investir em educação é uma das formas que o Brasil tem encontrado para manter os pequenos longe do trabalho. Políticas educacionais, como as escolas em tempo integral, contribuíram para que o Brasil conseguisse reduzir o trabalho infantil em quase 70% de 2000 a 2012. O assunto foi um dos temas da terceira Conferência Global sobre Trabalho Infantil, que acontece aqui em Brasília até amanhã, e conta com a participação de mais de 150 países. A reportagem é de Leandro Alarcon. Passar o dia inteiro dentro da escola. Essa frase pode causar arrepios em muitas crianças, mas não nessas. Porque o que eu mais gosto é aprender. Por causa que tem um monte de atividades legais, e também que aqui a gente estuda, e que é legal. Aqui os alunos permanecem na escola durante 10 horas, todos os dias. E a forma como o conteúdo é passado é bem leve, mesclando disciplinas como matemática, português e ciências, com atividades lúdicas, como desenho, por exemplo. O que eu mais gosto de fazer é o trabalho com desenho. Eu gosto do xadrez, da informática, das comidas, eu gosto de tudo aqui. As atividades são bastante dinâmicas e ao mesmo tempo divertidas, e eles gostam. Segundo a diretora dessa escola, que é pública, o método atrai as crianças e também os pais. Você tem um local onde você deixa seu filho às 7h30 da manhã e busca às 5h30 da tarde, onde você sabe que seu filho é muito bem cuidado, muito bem tratado, onde você tem uma alimentação balanceada de qualidade, um ensino de qualidade, onde seu filho tem oportunidades que fora dali você não teria condição de dar. Natação, inglês, informática, xadrez, numa escola pública. O almoço é garantido pela escola, assim como o café da manhã e o lanche da tarde. Tudo para garantir a energia da criançada, que tem atividades todos os dias até às 5h30 da tarde. Depois de almoçar, os alunos saem da escola e vão de ônibus para a Universidade de Brasília. Aqui, elas se dividem e aproveitam a estrutura da universidade para praticar esportes. Aqui, eu me sinto feliz demais, falando de esporte com os professores, meus amigos e tudo mais. A gente não fica toda hora fazendo dever, aí pelo menos a gente sai e se diverte. A educação de qualidade foi um dos temas defendidos na terceira conferência global sobre trabalho infantil, que acontece em Brasília. O Brasil, inclusive, é considerado referência no assunto. Está acima da média mundial no combate ao trabalho infantil. Dados da Organização Internacional do Trabalho, aponta uma redução entre os anos de 2000 e 2012 de 36% do trabalho infantil em todo o mundo. O Brasil conseguiu uma diminuição de 67%. Temos encontrado bastante crianças afastadas das crianças da situação de trabalho, encaminhadas as famílias das crianças para um programa de transferência de renda, o Bolsa Família, e também, em parceria, por exemplo, com o Ministério da Educação, temos conseguido fazer com que essas crianças também, a partir do Bolsa Família, entrem na escola e sejam acompanhadas nessa questão da escola, porque a educação é muito importante na formação dessas crianças para que elas, no futuro, tenham uma melhor inserção no mercado de trabalho. Em discurso, o ministro do Trabalho, Manuel Dias, anunciou que o Brasil vai disponibilizar mais de um milhão de dólares para combater o trabalho infantil na América Latina. Falou da importância da cooperação internacional para acabar com esse problema. Esta terceira conferência global sobre o trabalho infantil remete às exigências da contemporaneidade por um sistema protetivo, capaz de combater e erradicar definitivamente o trabalho infantil no planeta. E agora, ao vivo, direto da conferência, vamos falar com a repórter Isabela Azevedo, que nos traz informações sobre as ações do governo de fiscalização do trabalho infantil. Não é isso mesmo, Isabela? Boa noite. Exatamente, Aldilei. Boa noite a você. Boa noite a todos. Cerca de 125 mil crianças foram retiradas de situação de trabalho irregular desde o ano 2000. E sobre esse assunto eu converso agora com Leonardo Soares, representante do Ministério do Trabalho e Emprego. Boa noite, Leonardo. Como é que funciona o trabalho do Ministério na questão da fiscalização? Boa noite, Isabela. Nós fazemos três, trabalhamos com três eixos. Um é a fiscalização, que é aquela onde nós identificamos as crianças e adolescentes que estão em situação irregular de trabalho, afastamos as crianças e encaminhamos as famílias das crianças para algum programa de transferência de renda, como o Bolsa Família, por exemplo. O segundo eixo é o eixo da prevenção, o eixo da sensibilização de todas as famílias, de toda a sociedade civil para os malefícios da inserção da criança e do adolescente no mercado de trabalho, precocemente. E o terceiro eixo é mais focado nos adolescentes. Quando nós temos adolescentes na faixa etária de 14 a 18 anos, quando é permitida a contratação como aprendiz, a gente identifica que eles estão em situação de trabalho perigoso, onde eles não poderiam estar, mas poderiam estar trabalhando em outro tipo de atividade. Com isso a gente encaminha para esse programa de aprendizagem, que é administrado pelo Sistema S, ou por entidades sempre lucrativas, ou para histórias técnicas, juntamente com os empregadores. E aí sim eles vão aprender realmente a exercer uma profissão. Correto, eles vão aprender a exercer a profissão. Não vão deixar de estar cursando o ensino básico, normal, obrigatório no Brasil, além de estar se capacitando para o mercado de trabalho, recebendo o seu dinheiro com contratos de trabalho, carteira assinada, todos os direitos garantidos. Vamos relembrar quais são as regras para a contratação de adolescentes? Sim, de 14 a 16 anos, somente na condição de aprendiz. De 16 a 18 anos, pode ser aprendiz, nas mesmas regras de 14 a 16, e pode também ser com contrato de trabalho normal, carteira assinada, desde que não seja em atividade noturna, nem em atividade que esteja incluída na lista das atividades perigosas. Caso alguém saiba de alguma denúncia relacionada a uma empresa que contrate crianças e adolescentes de forma irregular, o que deve fazer? Ela pode encaminhar essa denúncia para o Ministério do Trabalho e Emprego ou para as suas unidades descentralizadas, que são as superintendências regionais do trabalho e emprego. Pode utilizar o DISC-100 e também pode encaminhar para os órgãos parceiros, como o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e tantos outros. E, geralmente, quando vocês encontram crianças trabalhando nessa situação irregular, geralmente é no campo, é na cidade? Como é que funciona? O encontro dessas crianças tanto faz, tanto existe no meio urbano quanto existe no meio rural. Obviamente, em situações diferentes. No meio rural, nós vamos encontrar crianças em empreendimentos menores, hot food grangeiros, produtos que são para mais para o consumo da comunidade local. E já no meio urbano, a gente vai encontrar situações de crianças trabalhando no lixão, trabalhando na rua, feira livre e trabalho infantil doméstico. Perfeito, Leonardo Soares. Obrigada pelas informações. Lembrando que a terceira conferência global sobre o trabalho infantil vai até amanhã. Ó o delay. Obrigado, Isabela, pelas suas informações. Mais acesso ao mercado de trabalho. O Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, vai oferecer 61 mil vagas até o final deste ano nas modalidades Pronatec Copa e Pronatec Copa na empresa. Serão 54 cursos, entre eles inglês, espanhol, recepcionista e camareira. Até 2014, a meta do programa é oferecer 240 mil vagas em 120 municípios. Para mais informações, é só ligar no telefone 0800-606-8484 ou entrar no site do Pronatec Copa. Foi aprovado nesta madrugada no Congresso Nacional o texto principal da medida provisória que criou o programa Mais Médicos. A medida autoriza, por exemplo, o Ministério da Saúde a conceder registro provisório a médicos estrangeiros. Também estabelece que os graduados terão de fazer de um a dois anos de residência em Medicina Geral de Família e Comunidade para ingressar nas demais especializações. Lançado pela presidenta Dilma Rousseff em julho deste ano, o Mais Médicos tem como principal objetivo ampliar o atendimento do Sistema Único de Saúde em cidades onde há carências de profissionais. Os médicos do programa receberão Bolsa Federal de R$ 10 mil, paga pelo Ministério da Saúde, mais ajuda de custo e farão especialização em atenção básica. De janeiro a setembro deste ano, o INCRA já certificou mais de 19 mil propriedades rurais. O número ultrapassa em 94% a quantidade de registros feitos em 2012. A repórter Priscila Machado tem ao vivo outras informações para a gente. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldi Lei. Segundo o INCRA, esse resultado é consequência de várias ações do órgão para dar mais agilidade ao processo de certificação. Sobre o assunto, eu converso com o Richard Torciano, do INCRA. Boa noite. O que exatamente fez acelerar esse processo? O processo de discussão nacional que nós fizemos com entidades de classe representativa dos produtores rurais, agricultores e com os cartórios e também uma avaliação interna do INCRA levou ao órgão fazer uma revisão geral dos seus normativos, desburocratizando sobremaneiro o processo de análise administrativa da certificação de imóveis rurais e colocando efetivamente o INCRA fazer o que a lei determina que o INCRA faça nesse processo, colocando o papel do INCRA no rumo certo e naturalmente delegando aos cartórios o que deve ser feito pelos cartórios na certificação do georreferenciamento. Como essa certificação rural dá mais segurança para o produtor rural, para o agricultor? Ela dá mais segurança para o produtor rural e também para o Estado brasileiro condições de fazer a governança fundiária e a gestão territorial de forma mais qualificada porque ela não permite mais no país que tenhamos imóveis sobrepondo a imóveis. Ela acaba com aquela história que historicamente nós temos em alguns municípios brasileiros de sobreposição de imóveis rurais. E mesmo com esses avanços, ainda existem novos projetos do INCRA para agilizar ainda mais esse processo de certificação? Existem. Nós já demonstramos a capacidade do órgão emprestar um excelente serviço público, com a celeridade, transparência e controle social, mas nós vamos automatizar todo o processo de certificação de imóveis rurais a partir do mês de novembro, o que vai naturalmente avançar ainda mais a certificação de imóveis no país. Muito obrigada pelas informações. E desde o mês de setembro é possível consultar pela internet a relação de todos os imóveis rurais certificados em 2013 no site do INCRA. Aldilei. Obrigado, Priscila, pelas suas informações. O primeiro levantamento de intenção de plantio divulgado nesta quarta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, prevê a colheita de uma safra recorde no período 2013-2014. A expectativa de produção de grãos da safra 2013-2014 é de 195 milhões de toneladas. O percentual de crescimento é de 4,5% em relação à safra passada, quando foram colhidas 187 milhões de toneladas. O levantamento foi feito pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A alta da produção é atribuída a vários fatores. É uma política agrícola bem definida pelo Ministério da Agricultura e pelo governo federal. São taxas de juros equalizadas, o que vai dar segurança para o produtor e no agente financeiro fazer o seu financiamento, seja para enfecimento, para aquisição de máquinas mais modernas, de mais tecnologia. Os produtos com maior destaque são a soja e o milho. A previsão de produção da soja é de 89 milhões de toneladas. E a de milho está estimada em 79 milhões de toneladas. Outra boa notícia é a safra do feijão. A projeção de produção deve chegar a 1,2 milhão de toneladas. Ainda segundo o levantamento da Conab, a área plantada da safra pode chegar aos 55 milhões de hectares, o que representa crescimento de 3,5% em relação à área anterior, que foi de 53 milhões de hectares. Segundo a pesquisa, a agricultura vai continuar contribuindo de forma decisiva para a balança comercial brasileira. E para facilitar a logística de escoamento da produção, já existem previsões de investimentos. A Conab investirá cerca de 500 milhões de reais na recuperação e ampliação da rede de armazenagem própria, para que nós tenhamos melhor condição de formação dos estoques públicos e assegurar o abastecimento, principalmente de milho no Nordeste e em outras regiões do país. Da mesma forma que arroz, trigo, ou seja, produtos que nós trabalhamos com estoques públicos, Esses investimentos serão feitos até 2015 e também para o setor privado foram anunciados 25 bilhões de reais a ser aplicados nos próximos cinco anos por meio da política agrícola a partir do crédito rural. A inflação acumulada nos últimos 12 meses ficou em menos de 6% pela primeira vez em 2013. Energia elétrica e passagem de ônibus foram os itens que mais contribuíram para o controle da taxa. O índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial do país, fechou o mês de setembro em 0,35%. No acumulado dos últimos 12 meses, ficou em 5,86%. É a primeira vez que o IPCA fica abaixo de 6% em 2013. A meta trabalhada pelo governo para evitar a inflação é entre 4,5% e 6,5%. Entre os itens que colaboraram para a queda do IPCA está a energia elétrica. Eu fiquei satisfeito com o IPCA de 0,35. Ele é menor do que o IPCA de setembro do ano passado e do ano retrasado. Significa que a inflação está sob controle. É claro que ela tem uma sazonalidade. No final do ano ela sobe um pouco porque você tem entre safra, você tem regime de chuvas. Mas vamos ficar dentro da normalidade. Isso não significa que nós vamos descuidar. O governo tem que continuar alerta para impedir que a inflação volte a subir e atrapalhar o consumidor brasileiro. Sancionada hoje pela presidenta Dilma Rousseff, uma medida provisória que dá aos taxistas o direito de passar para os herdeiros a licença do serviço de táxi. A medida deve beneficiar 600 mil profissionais do setor em todo o país. O taxista é o cartão de visita de uma cidade. Sempre a gente procura conversar bastante, explicar os pontos turísticos, apresentar a cidade. E mesmo para quem não está viajando, o táxi é uma alternativa para o trânsito intenso das grandes cidades. Vantagens à parte, quem vive da prestação do serviço como Raimundo, que tem táxi próprio há 30 anos, está satisfeito com a lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. A gente está muito satisfeito, muito alegre, porque era uma reivindicação antiga, né? E estamos muito, muito contentes. Pela lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, fica para os familiares do taxista a autorização para a exploração do serviço quando ele morrer. Dessa forma, a legislação que entra em vigor muda o que vinha sendo praticado. Até agora, a autorização para prestar o serviço de táxi voltava para o poder público quando o taxista morria. A partir de agora, vocês podem transferir aos seus herdeiros o direito de exploração do serviço de táxi, pelo mesmo prazo original da autorga. E esta lei é uma lei que diminui e dirime qualquer dúvida jurídica. Não é uma transferência de permissão, é um direito de sucessão. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que a nova lei reconhece o direito de 600 mil taxistas no país. E lembrou uma série de circunstâncias que dependem do taxista no dia a dia. A gente se pergunta, quantas crianças não nasceram num táxi por esse país afora? Quantas pessoas não foram socorridas por um de vocês, um taxista? Quantas mães, muitas vezes não dependem daquele taxista, eu pelo menos isso já ocorreu comigo, que está ali no ponto da praça, porque em Porto Alegre tinha táxi na praça, ainda tem. E aí a gente pedia para o taxista levar os filhos na escola, o que mostra a imensa confiança que a população tem também no taxista. Quantas pessoas não mantiveram seus empregos, porque a hora que precisou de chegar correndo no emprego, tinha um táxi para levar. Quantas pessoas também não tomaram sua cervejinha com a segurança de que podia tomar um táxi e chegar em casa tranquilo, sem ter o risco de passar por um bafômetro. E aqui mesmo, quantas pessoas não chegaram a tempo e pegaram o avião. E também hoje, a presidenta Dilma Rousseff participou de uma cerimônia na Câmara dos Deputados, em homenagem aos 25 anos da Constituição Brasileira. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. O artigo que abre a Constituição Brasileira estabelece as bases democráticas do Brasil, que neste mês celebra os 25 anos da Constituição Brasileira. Para comemorar a data, foi realizada nesta quarta-feira uma sessão solene em que a presidenta Dilma Rousseff recebeu a medalha Assembleia Nacional Constituinte. A medalha também foi distribuída a parlamentares e colaboradores que participaram da Constituinte. As medalhas de ouro foram cunhadas na Casa da Moeda, a pedido do presidente da Assembleia, Ulisses Guimarães, e ficaram no cofre da Câmara durante 25 anos. Já em seu artigo 6º, o texto da chamada Constituição Cidadã classifica como direitos sociais a educação, a saúde e a alimentação, o trabalho, a moradia e o lazer. Desde então, esta é a base da regulamentação de importantes compromissos do Estado brasileiro, como é o Sistema Único de Saúde, o SUS. O Brasil é o único país do mundo com mais de 150 milhões de habitantes com sistema de saúde universal. A universalidade do Sistema Único de Saúde, associado ao conceito de saúde, que foi criado no artigo 196 da Constituição, que coloca saúde como um direito, cidadania e um dever do Estado. Mas, mais do que isso, nesse mesmo artigo, a Constituição coloca que a saúde, ela tem que ser defendida, os riscos de adoecer da população, através de políticas sociais e econômicas produzidas pelo Estado. Com isso, trabalha também o conceito de saúde como qualidade de vida. Segundo o Ministério da Saúde, a cada ano, na rede do SUS, são feitos mais de 3 bilhões de procedimentos ambulatoriais. São 500 milhões de consultas e 12 milhões de internações. O SUS também responde por 90% do mercado de vacinas, mais de 90% das hemodiálises e 80% dos investimentos no tratamento de câncer no Brasil. Direito do cidadão e dever do Estado. A saúde é uma garantia fundamental para pessoas como a aposentada Carmelita dos Santos, que há dois anos faz todo o tratamento contra o câncer pelo Sistema Único de Saúde. Nessa semana eu já estava fazendo tratamento. Aí eu fiz seis sessões da quimioterapia da vermelha, uma vez por mês. Aí fazendo exame, fiz várias tomografias, tudo pelo SUS, sem saber que tem os remédios para você tomar. Antes, para quem não conseguia andar direito, igual eu, quase ia para a cadeira de roda, nossa, é um excelente, nossa, eu estou adorando. O Brasil vai serdear no ano que vem um encontro mundial para discutir princípios e regras para regulamentar a internet. A realização do evento foi definida hoje, depois de um encontro entre a presidenta Dilma Rousseff, o ministro das Comunicações Paulo Bernardo, e um executivo de uma organização mundial de internet no Palácio do Planalto. Para ampliar a discussão sobre governança da internet, que prevê mais segurança e privacidade de usuários e dados, os três acertaram a realização de um encontro global, em abril de 2014, no Rio de Janeiro. A ideia é reunir, além de líderes mundiais, representantes da sociedade civil, da comunidade técnica e da indústria. A internet tem que ser livre na circulação das ideias. Nós não podemos permitir que interesses econômicos, interesses políticos, interesses religiosos, interfiram na livre circulação das ideias. Então, na verdade, discutimos os princípios e combinamos de fazer a organização deste encontro. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.